Dois ou três dias antes da prova já vá diminuindo o ritmo dos estudos. Então eu já falei isso aqui três vezes. Já falei lá na semana da prova, diminua, estude bem menos, tá? Já falei aqui na véspera da prova você também não estuda, ok? Não estuda, não vá no aulão. Então, dois ou três dias você já vai diminuindo, já vai diminuindo e você não vai mais fazer estudos de apreensão, de querer aprender coisa nova. Porque você aprendeu, já aprendeu, velho. Agora você só vai fazer de revisão, tá bom? Tenho certeza que tem alguma coisa pra você revisar. Então faça a pena essa revisão. Então diminua bem o ritmo dos estudos pra que você chegue com energia total, com a sua carga total de energia e de foco no dia da prova, ok? Algo que pode parecer bobinho, mas é muito importante. Separe uma roupa confortável pra você vestir no dia da prova. Tenho aqui os meus vídeos também sobre os simulados. Então até mesmo nos simulados, quando você vai fazer algum simulado em casa, eu sugiro que você faça o simulado com a roupa que você vai usar no dia da prova. Pra ver se é uma roupa confortável. Agora eu tô com uma calça aqui, ó, que tá me apertando um pouco, tá me incomodando um pouco. Mas aqui eu vou ficar alguns minutos gravando. Agora imagina ficar quatro, cinco horas com uma calça apertada, às vezes com um sapato apertado, atrapalhando a circulação do meu sangue pelo meu corpo todo e influenciando de forma prejudicial na minha concentração, no meu foco. Se eu estou prejudicando a minha circulação sanguínea, certamente eu estou prejudicando o meu desempenho intelectual. Então, use sapatos confortáveis, use calças confortáveis, camisas confortáveis, nada apertando. Se possível, até mesmo com um tipo de tênis, um calçado, que você possa retirar na hora da prova. Então, leve essa roupa confortável pro dia da prova. No dia da prova você não pode improvisar. No dia da prova você tem que estar com tudo preparadinho. Comida, lanche, sono, passagem, tudo preparadinho, tudo organizado pra evitar distrações e evitar surpresas.